Música Estamos de volta com o nosso Memória.doc deste papo agradabilíssimo com a professora Eneida Agra Maracajá aqui, onde ela está num novo endereço, né? deste memorial de Severino Cabral, que ela vai falar daqui a pouquinho mas eu queria que a senhora completasse eu disse que a senhora gosta muito de carnaval e a senhora falou do projeto carnavalês que envolvia a criançada e que notou que as crianças gostavam também porque para o projeto nas escolas e principalmente nas universidades que foi tema de mestrado dessa mestranda chamada Carla Dantas é porque tem exatamente as vertentes você vai estudar no carnaval, quer dizer, a ciência, antropologia filosofia, psicologia, sociologia a literatura que é fantástica riquíssima e porque o carnaval me envolve por conta dessa, vamos dizer assim toda a produção de músicas que você faz toda a discografia, por exemplo do carnaval que nós estudamos no projeto do Bloco da Saudade que tem um enfoque sócio-político retrata tudo isso o econômico e sobretudo o poético poético e o romântico não é? é lindo e você fazer um estudo, sabe? que uma música de carnaval da década de 50 que cantava tomara que chova três dias sem parar a minha grande mágoa é lá em casa não tem água e eu preciso cozinhar a questão da moradia há muito tempo eu não tenho onde morar quer dizer, a coisa lata d'água na cabeça Zé Marbita quantos ainda nós não temos? agora que se provou que o Brasil tem miseráveis tem miseráveis e depois aí vem o irreverente e vem a preocupação política quando o Boataro quando a Axé tomou conta dos carnavales nordestinos que Capiba sinceramente ele fez uma musiquinha uma musiquinha digo assim, carinhosamente mas uma grande peça quando ele disse ouvir dizer que o frevo vai acabar que tudo vai para as cucuias que o sol jamais brilhará mas se deixarem um trombone de prata e uma mulata ele jamais acabará pode acabar o petróleo pode acabar a vergonha pode acabar tudo enfim mas deixa o frevo para mim isso é muito forte isso é muito forte e é político pode acabar a vergonha essa vergonha que está discutida agora a corrupção a falta de vergonha certo? e a questão do petróleo que agora não se fala mais outra coisa a não ser a não ser da Pésora então Capiba fez e aí vem o que eu acho bonito aí vem o lado romântico aí vem o lado poeta as pastorinhas bandeira branca e tanta coisa bonita que a gente vê assim no carnaval o sonho você ser personagem e aí você tem aquele sonho eu quero ser uma fada não é? e vai faz a fantasia de fada muita coisa bonita e as crianças principalmente porque nós fizemos esse projeto para crianças cujos pais sobrevivem do lixão e do bolso da família sim e cantar com essas crianças ensinar a dançar fazer coreografias para sair dançando nas ruas é verdade que eles gostam mais das músicas mais antigas? parece que não é? eles gostam de música porque são crianças hoje a mídia é a mídia mas assim uma música como a aurora eu não sei se por que o coro fazia o o a aurora que ele fazia a aurora entendeu? aí eu dialogava o que vocês estão entendendo disso? não a gente está entendendo que ele queria namorar com a aurora essas coisas assim mas eu sempre gostava de levar as músicas assim bem educativas muito bem as musiquinhas do gatinho de maroca que não puxa o rabo do gato que o rabo do gato não é puxa puxa professora vamos falar agora sobre esse projeto seu aqui esse trabalho que eu acredito que está sendo maravilhoso que é a frente desse memorial Severino Cabral quais os projetos desenvolvidos aqui além do próprio museu que nós estamos vendo que está muito bonito com muita coisa interessante aqui mas foi o seguinte quando fizeram-me secretária ninguém é né você não eu sou secretária eu estou porque passa eu tive uma passagem aqui meteórica né e perguntaram-me a secretaria desmembrada recém criada por exigência do ministério tinha que aderir ao plano nacional de cultura aí eu disse eu fico lá na casa do seu cabral o prefeito estava restaurando o prefeito veneziano restaurou essa casa toda eu fico lá e não faço questão é um tempo tão curto e eu nem queria passar por secretaria nenhuma porque para fazer o trabalho que nós fazemos eu não preciso de cargos não preciso mas foi assim eu sofri uma pressão muito forte e vim para cá e aqui eu fiquei muito empolgada porque criei muitos programas como a Poética em Sol Maior nós fizemos também a Ciranda da Cultura que foi para 22 bairros essa Poética em Sol Maior me fale um pouquinho é um projeto que agrega as artes cênicas e musicais e transformamos essa sala onde o presidente Vargas almoçou com o Cabral onde tem o bar da família um bar com estilo vamos dizer assim uma arquitetura grega e colunas e quando eu vi aquele espaço eu achei belíssimo se eu não vou colocar numa sala dessas burocracia computadores e birôs eu vou fazer transformar isso aqui numa sala intimista cabe umas 30 40 pessoas além de uma plateia que fica no terraço fica muita gente no terraço como tem sido assim a visitação aqui está muito boa principalmente de estudiosos pesquisadores professores intelectuais inclusive nós temos aqui lá no solo no subsolo eu dei o nome ao subsolo por conta dos arcos eu chamo galeria dos arcos um ateliê onde nós trazemos crianças agora mesmo nesse período que trabalharam muito fazendo com material reciclável o açude velho os pioneiros a maria fumaça trabalhando coisas de campina agora vamos começar a trabalhar o natal e tem surgido muita coisa boa porque a nossa proposta é que transformar o memorial não ficar só pesquisas e visitação certo? você sabe que tem muitas teses e muitas dissertações sobre Cabral isso aqui tem muita história não é? não somente porque foi prefeito ou foi político mas porque como diz aí o mestre o cronista o poeta Chico Maria o homem como entrou pobre rico saiu pobre e que tinha compromisso com as camadas populares sem dúvida e além do mais esta casa foi assim vamos dizer assim ponto de encontro de grandes personalidades deste país você olha essa documentação iconográfica quem está aí? eu estive vendo aí maravilhosa maravilhosa Jânio Quadros Marechal Lote esse povo todo o relacionamento que ele tinha com esferas de todo o país e outra coisa importante é que do jeito que ele recebia o presidente ele recebia os pobres está aí esse depoimento Chico Maria diz tudo eu achei lindo também a senhora me alertou e eu olhei dei uma lida ali e depois eu vou passar por aqui esta mesa é a mesma memória eu vou passar ali para copiar o que escreveu o Argimiro de Figueiredo sobre a morte não é do nosso Sr. Lido Cabral tombaste para sempre tombaste para sempre para uma da flora olímpica da Paraíba é lindo eu achei esse texto maravilhoso eu vou ver se eu consigo gravar é filosófico é a morte foi isso ele pergunta foram as contrariedades as nossas contrariedades como homens públicos não Cabral foi a morte aí ele defina o que é a morte é a senhora me alertou para uma coisa que eu observei e é verdade o respeito que havia no passado de um político para outro mesmo sendo adversário de partido opositores opositores João Agrippino e Agimir Figueiredo pois é mais respeito mais belos discursos exato foi belíssimo então aqui no memorial quando foi secretaria que depois a nossa substituta transferiu lá para o Parque do Açúdio Novo para o antigo museu que não é mais lá agora no Catolé e na Floriano Peixoto tem o MAC e tem o MAC da FURN e da UEPB você sabe disso então nós fizemos aqui um plano de ação porque não era possível desenvolver um projeto sem política cultural porque a política é quem vai definir a política é a formatação de um conselho que eu deixei pronto e para a nossa substituta colocar em ação então fizemos essa ciranda que foi uma proposta que juntou o Boção do Centro com a periferia com os seus valores os talentos que nesta cidade estão nesses bairros da música da dança do teatro você não pode imaginar o que tem de dança e de música de grandes compositores e cantores na periferia de Campina Grande então fomos às igrejas aos restaurantes populares com a ciranda da cultura e o ciranda cirandinha que era diferente que era pedagógico são os projetos da secretaria com a nossa saída aí realmente houve a transferência da secretaria o espaço foi fechado e aí houve essa proposta esse entendimento com a família Cabral e o prefeito Romero Rodrigues de que nós ocupássemos aqui que eu também sou presidente do Instituto Solidário que há nove anos como é que a senhora consegue fazer tanta coisa? eu faço porque é tudo cultura é tudo cultura a senhora gosta ama mesmo é porque é meu chão é a minha vida é a minha respiração o ideal eu perguntei assim nos 30 anos do festival eu perguntei assim na fala em que eu fiz se vocês não viram a cor do amor a forma do amor o tamanho do amor vivam os meus sonhos e saberão o quanto vale a vida viver por um ideal então eu sou idealista graças a Deus então essa nossa permanência aqui é uma sessão de uso ao Solidário Instituto de Arte, Cultura e Cidadania então aqui nós também tivemos essa preocupação isso aqui não é um mausoléu isso aqui tem que ser um polo cultural sem dúvida então vamos trazer para cá crianças democratizar o estudo da memória democratizar eu estou escrevendo um texto sobre isso e fazer com que as novas gerações conheçam o que aconteceu no passado e vamos também não só dar uma dimensão pedagógica como também trazer a produção cultural já trouxemos de João Pessoa inclusive as Mogi Eurídice a Suzy Lopes com aquele trabalho que ela faz de poesias em João Pessoa e a produção de Campinagana da música da dança o teatro tudo o que se faz hoje não é mais a poética só o maior eu chamo Memorial Inconset e além da sala nós demos o nome da sala da poeta eu digo poeta porque eu acho uma mulher fantástica que foi além desse tempo todo a Vicentina Figueiredo Vital do Rego inógrafa fez muito inclusive o hino da faca do colégio Gigantão da Prata e o nome da sala é Vicentina Figueiredo uma justa homenagem e o Milton Cabral esteve aqui e viu tudo ele é louco por isso aqui ele fica muito feliz porque ele sabe dessa relação afetuosa dos meus pais dos meus avós com o pai dele o seu Cabral não só a relação de família como política também então ele ficou muito feliz de ver essa beleza esses jardins esses objetos tão preservados tão bem cuidados aqui por exemplo esse gabinete esse gabinete foi do doutor Humberto Almeida filho do doutor Elpido de Almeida esses móveis foram da Cande quer dizer tudo tem uma história naquela cadeira Cabral sentiu-se mal e dali morreu então isso tudo tem objetos de Dona Unita ali esse raio que foi o raio que Cabral escutou o final da segunda guerra mundial então hoje nós temos o ateliê de artes plásticas que estamos trabalhando agora para o Natal a sala de concertos temos um curso de formação de ator que são toda segunda-feira de 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 duas às seis temos parcerias com a FURN temos parcerias com o EPB temos parcerias com a FIEP e temos um patrocínio para é os concertos os recitais as performances todas que são da Unicredo a Unicredo a Unicredo porque tem cachês a Artexpress também dá uma ajuda muito boa no material gráfico então o que a prefeitura faz é a sustentação quer dizer a manutenção e conservação e só somos dez pessoas nove da prefeitura e eu que sou voluntária voluntária eu venho todo dia eu sou viciada eu era viciada eu era no teatro meu marido às vezes até tinha ciúmes minha mãe a minha família Mirna deixou de ter ciúmes depois que começou a ser bailarina a dançar mas professora eu estive vendo lendo no material que a nossa produção aliás eu já sabia de muitos prêmios que a senhora já ganhou mas a senhora ganhou por exemplo foi vizedora do prêmio Cláudia 2010 mas a senhora teve outros tantos prêmios poderia falar sobre eles? foram muitos muitos mas o prêmio assim que me sensibilizou profundamente foi quando eu recebi por conta de ser Campina Grande detentora né desse título de ter sido a primeira cidade do Brasil a fazer o encontro nacional de dança então eu fui convidada para o conselho brasileiro e recebi a medalha de ouro que é de ouro de verdade que possui uma medalha de ouro mas não é mas essa é de ouro mesmo o cartão de ouro o cartão de ouro que eu recebi do governo do Amazonas não é de ouro não agora eu tenho a impressão será que é do ouro porque ele não fica diferente não é daquele ouro de banco cartão de banco mas eu recebi há muito tempo mas ele é do mesmo jeito essa medalha para mim teve uma significação muito grande porque foi no teatro João Caetano na década de 80 quando eu entrei no conselho e de lá para cá nos 30 anos do festival eu também fui agraciada com a medalha Augusto dos Anjos que é a cometa cultural da Paraíba e o troféu Cláudia foi a única vez pela primeira e última acredito que eu não sabia nem que era competitivo porque tinha de ser votado e eu fui votada no Brasil e no exterior competi com a grande Débora Cocker a grande mulher da dança é brincadeira e com a Elisa Lucinda que é uma escritora global é da Globo mas a Paraíba levou e eu tive uma emoção muito grande na sala São Paulo e estava num período assim difícil porque estava vendo uma campanha na internet dizendo coisas com os paraibanos com os nordestinos mas eu tive assim foi assim uma coisa tão bonita na minha vida assim sustentar o troféu e cantar o hino da Paraíba na verdade a grande não era Débora Cocker era paraibana mesmo não é isso sabe o que foi é porque o trabalho dela é muito concentrado ela é uma mulher internacionalíssima tem um trabalho fantástico no Cirque de Soleil mas quando mostrou tem um telão assim na São Paulo aí que mostra o festival o festival nas ruas nas praças presos esses presos assim foi um aplauso certo de pessoas assim que dão depoimentos esse trabalho do presídio foge a todo de Lia Robato e outros críticos como Marcos Bragato a todas as concepções de arte que eu conheço tem isso que é importante né e de saber também que não é um trabalho assim só arte porque entra a educação não é a cultura e a cidadania que é o nosso maior compromisso sem dúvida é o compromisso com as camadas populares o festival hoje dez dias na Praça da Bandeira você precisava se fosse um festival que tivesse um patrocínio grande ele não fecharia as portas só para espetáculos que tecnicamente esteticamente não são possíveis mostrar nas ruas mas a nossa proposta é rua é feira é presídio entendeu praças é popularização mesmo dessa arte da cultura é isso que eu gosto então essas imagens foram exibidas no telão 48 imagens na sala São Paulo sobre o nosso trabalho aqui na Paraíba que maravilha aí o povo chama Paraíba de Paraíba não sei o que não sei o que lá aí eu digo antes de mim ganhou uma juíza que recebeu o prêmio antes de mim uma juíza da Bahia negra outra outra como é outro monumento de sensibilidade de inteligência de coragem e eu conheci foram cinco mulheres premiadas nas várias áreas eu fui na cultura e aí o povo canta muito a Bahia não tem a fama da Bahia aí eu mas a Paraibana aí eu cantei aí eu cantei o hino da Paraíba foi não tem a fama da Baiana mas a Paraibana Paraíba hospitaleira morena brasileira eu queria que estourasse professora nós passaríamos o dia todo conversando aqui que coisa boa Deus lhe abençoe que a senhora continue com essa disposição com essa garra porque é uma coisa linda eu fico emocionado e eu quero agradecer muito esta oportunidade de falar a Paraíba falar aos paraibanos as pessoas da cultura Deus lhe abençoe pois é nós tivemos o prazer do memória.doc de conversar com a professora Neida Agra Maracajá uma campinense uma paraibana forte defensora da arte da cultura uma inteligência privilegiada muito obrigado até o nosso próximo encontro com outro memória.doc um abraço um abraço Legenda Adriana Zanotto